Quando eu era pequeno, assistia pela televisão um rico empresário dando entrevistas, sorrindo. Este mesmo empresário mostrava a sua rotina de exercícios, de corridas, de vários esportes que ele praticava. Isso, por si só, já era uma coisa muito diferente. Até então, eu tinha a imagem de que o empresário era aquele cara gordão, num suspensório, que só contava dinheiro. Uma visão equivocada que a gente muitas vezes forma quando criança. Abílio Diniz foi muito importante para o varejo no Brasil. Aliás, não só para o varejo, para a administração de uma maneira geral. Sempre que tinha oportunidade, ele falava sobre a importância de ser transparente nos negócios, de valorizar os funcionários e colocar o cliente como pessoa mais importante em uma empresa. Ao mesmo tempo, ele falava do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. De cuidar da sua mente, de cuidar do seu corpo e também de cuidar da sua fé. Sim, ele ia à igreja todo domingo, era católico, praticante. E após seu falecimento em fevereiro de 2024, nos deixa muitas lições. Lição número 1. Resiliência e persistência. A carreira de Abílio Diniz foi marcada por muitos altos e baixos, incluindo crise econômica, sequestro, disputa familiar. E apesar de tantos desafios, ele nunca desistiu. Ele mostrava a importância de persistir mesmo diante das adversidades. Lição número 2. Visão de futuro e inovação. Abílio Diniz foi pioneiro em muitas práticas no varejo brasileiro. Até hoje, muitos supermercados copiam inovações que foram implementadas no pão de açúcar. Algumas dessas inovações têm a ver com técnicas modernas de gestão. Lição número 3. A importância da saúde física e mental. Abílio Diniz também é conhecido por sua paixão pelo esporte e pelo bem-estar. Ele sempre enfatizou a importância de ter um equilíbrio saudável entre corpo e mente para o sucesso, tanto na vida pessoal quanto profissional. Lição número 4. Gestão participativa. Ele acreditava no potencial das pessoas. Sob sua administração, ele incentivava a colaboração e o envolvimento de todos os funcionários nas decisões. Ou seja, é muito importante valorizar e capacitar a sua equipe. Lição número 5. Compromisso com a educação e desenvolvimento pessoal. Abílio Diniz investia constantemente na sua formação e desenvolvimento pessoal. Além de incentivar que seus colaboradores também fizessem. Em seu aniversário de 80 anos, ele reuniu com familiares e amigos para comemorar, para celebrar, mas também para pensar em como as pessoas podem ser mais saudáveis. O aprendizado contínuo é uma chave para o crescimento pessoal e profissional. Lição número 6. Ética e responsabilidade social. Abílio Diniz sempre defendeu a ética nos negócios e a responsabilidade social das empresas. Todo empresário deveria contribuir positivamente para a sociedade. Lição número 7. Não tenha vergonha de compartilhar a sua fé. Não tenha vergonha de compartilhar o seu modo de vida. Isso com certeza pode inspirar seus funcionários e outros empresários. Infelizmente, Abílio Diniz faleceu em fevereiro de 2024. Mas ele nos deixa muitos ensinamentos. Uma das frases que eu mais gosto de Abílio Diniz é, abre aspas, O mais importante para o líder é criar um time. Sozinho, você não é nada. Fecha aspas. Eu sou Leandro Branquinho, especialista em vendas e você está no canal Líderes Vencedores. Se você gostou desse vídeo, clica na mãozinha com o joinha para cima e compartilha esse vídeo com um amigo. Grande abraço e grandes vendas. Vamos lá.